Gente, eu acho que a maioria de vocês já conhece o que são os TOTs, né? O Team of the Year Ou, traduzindo pro português, o Time do Ano, rapaziada Que é um elenco de jogadores que foram muito bem na temporada Que vão para os 11 melhores do ano Recebem essa cartinha que tá aparecendo aqui, ó Tá vendo? Mais trabalho pra você, editora E lá estava eu, rapaziada Com 30 mil FIFA Points pra abrir alguns pacotes e tentar tirar algum jogador top Então o vídeo de hoje que vocês vão tá vendo, velho Foi eu, em live Pra quem não sabe, eu faço live sim Já vai fazer quase dois anos que eu faço live Ultimamente eu tô fazendo mais live do que produzindo vídeo Tô Isso vai mudar? Sendo bem sério com vocês Quero produzir mais coisa pro YouTube Por isso que eu tô fazendo muitos vídeos, tipo, singulares Somente pro YouTube Não tô produzindo coisa em live Mas isso é pra o que vai rolar agora em 2020 De qualquer modo Se você quer assistir minhas lives, cara Basta você, ó Aqui aparecendo aqui embaixo, ó Procura MuproLive no Facebook Simples assim, ó Desse jeito que tá escrito, ó MuproLive procura no Facebook Já vai aqui na minha página Seguiu Próxima vez que começar a live Dizer a notificação e começa a assistir Vamos lá então começar Eu tenho 30 mil FIFA Points Vamos gastar hoje aqui abrindo os pacotes Eu não vou abrir esses outros pacotes especiais aqui De 2k e 500 Que eu acho que eles não veem muita coisa, cara Esse aqui, ó De 2k e 500 A chance é muito baixa A gente tirar qualquer jogador Mas mesmo assim Eu vou começar abrindo aqui os pacotes de 350 E também o de 1.100, velho Espero que a gente consiga fazer bastante coisa Primeiro pacotinho de hoje, meu parceiro Quero ver todo mundo comentando Boa sorte, Timu O primeiro Vou abrir o de 350 A chance é mínima A gente conseguiu uma coisa boa Mas Vai que, não é mesmo? Vamos Tô voando alto, meu parceiro Tô voando alto Vamos tirar o toque hoje Somente quem acredita Digitar 1 no chat Vamos Já não veio nada, rapaziada Primeira já não veio nada Já veio o Tchalanoglu Tá bom Primeiro pacotinho de 350 Dificilmente a gente vai conseguir tirar alguma coisa boa no 350 Não é mesmo? Vamos ser sinceros Pode ser que aconteça? Pode ser Mas eu acho bem improvável Vamos continuar Mais uma, rapaziada 350 dá pra gente fazer bastante, velho Tem uns 20 pacotinhos desses Temos grana ainda Temos grana ainda Vamos pro segundo Nada de novo, rapaziada Nada de novo Parece que eu vou guardar Porque a gente pode ainda Fazer pra troca de pacote, né, velho Abre o pacotinho de mente Ó Será que a gente vai, mano? Tem só 8.500 pacotinhos restantes 8.300 Cara, provavelmente a gente não vai tirar nada desse pacotinho aqui, velho É muito impossível, velho É muito impossível Vamos lá Só quem confia digita 1 2.500, velho É a única que eu vou abrir isso aqui Não vou mais abrir 2.500 Porque 2.500 não vem nada Mas quem sabe agora vem Esse daqui nunca vem nada, velho Nunca vem nada, velho Orra, velho Vamos de novo, vamos de novo Vamos de 1.100 agora De 1.100 agora, velho Aqueles dali não deu boa Vamos nesse aqui de 1.100 Eu ainda confio Vem Vem Vamos Ah, não veio nada de novo, velho Nada, rapaziada Não tá vindo nada, velho Pô, eu só quero o De Jong, mano Se eu pegar o De Jong, eu zerei Cara, se eu pegar o De Jong, eu zerei, rapaziada Vou mais de 1.350 E depois vou mais de 1.100 e pouco Vai Vamos Vamos O out-out É o out-out É o out-out Quem? Icon Vai, caramba Meu primeiro ícone Meu primeiro ídolo Vamos No 350 Vai Vai Vamos, caramba Puta merda Rapaz, eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz, cara 600k? Puta, eu tô bem demais Eu tô bem demais, velho Bora, caramba Nossa, 500kzinho, velho Porra, tô feliz demais Nossa Nossa, cara Mano, sendo bem sincero agora Sendo bem sincero agora Eu acho que toda sorte a gente gastou nesse Icon A gente melou a cueca demais agora E o resto já era, velho Não vamos tirar mais nada É o que eu acho Sinceridade, é o que eu acho Vem Ah, me enganou Me enganou Meu, me enganou, velho Eu vi o azulzinho ali Eu quase Eu tremi Eu tremi Eu tremi Eu vi o azulzinho Eu tremi, velho Vou no de 1.100 agora, hein Vou no de 1.100 Vem Vou no de 1.100 agora Vamos Mais um E aí Ajuda nós, velho Você ajuda nós Eu juro que eu Pinto meu cabelo Ah, não viu nada Nada, velho Tô liso Falta duas Só dessa, hein Vamo que vamo Vamo Nunca tirei uma cartinha dessa Pelo menos Quanto tá valendo essa desgraça aqui, velho 15k Quem vai querer comprar a jogadora Eu não sei, né, velho Dá até, tipo, você vê ali, né Um cartinha roxa Puta merda Não vai ver alguém bom Não vem nada, velho Vamo Workout É o workout Italiano Meio campista Hmm Berratti Como engana Como engana, meu parceiro Vai querer outro icon, né, não Não deve estar valendo muita coisa, não, velho Todos esses caras não vai vir nada, velho Vou até fazer de costas aqui Não vai vir nada Workout Bezema Tá bom Não deve estar valendo nada Mas, enfim Workout Bezema, rapaziada Pelo menos um walkout veio, não é mesmo Foi de costas, hein Porra, pra mim Deu boa, velho Vamo lá Último pacote 350 Depois só temos De 2k Eu acho que a gente não vai tirar nada Mesmo assim, rapaziada Mesmo assim A gente não vai tirar nada, velho Mas vamo lá É A gente tirou toda sorte Daquele icon, velho Ah Que chato É isso Encerrando o vídeo de hoje Muito obrigado Quem acompanhou Assista esses últimos dois aqui, ó Ah, tá aparecendo aqui Sei lá Algum lado aqui da tela E, cara, também Não esquece de seguir lá no Facebook, velho No ProLive Só seguir Faço live todo dia De 5 a 6 horas Live por dia Show Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau